Está terminando, a última remesinha de moeda, olha. Acho que terminou. Terminado? Terminado. Ok. Ele vai processando. Se eu posso florescer, eu quero ficar sem taxa ou pagando a taxa de 9,8%. Não. Não quero. Devolveu mais uma moedinha. A gente colocou as moedas de volta e meia para lá e voltou algumas só, o restante foi bonitinho. Então tu dá uma tentadinha. Acabou as moedas, o valor que vai valer é aqui, a senha de desconto da taxa, 392 dólares e 14. Esse vale, quem acertar esse valor 392.14 vai ganhar o kit RA. Aí depois a gente teve o desconto das taxas, 38.43 e recebeu 353 dólares com 71 centavos. A gente pagou quase 40 pau de taxa. Mas o valor que vale para o sorteio repetindo, 392 com 14. Tá? Aqui tu pode ver as quantidades de moedas, elas saem todas aqui. Quantas moedas tu tinha de cada uma. Legal, né? Deixa eu perguntar para vocês. Eu achei caro, 38 dólares. Corta. Burro. 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 Dunga. Burro. Eu vou colocar aqui assim, guardo. Dunga. Dunga. Burro. Lá no vídeo de quinta só, porque não dá botando de terça. Pia. Burrado. Eu vou colocar um pico quando tu vai lá. Mostrar ela antes. É, ó. Essa é a máquina que tem a rede toda. Como é que funciona, eu não sei. Eu troquei uma veia e vou...